Amigos e Heróis Os exércitos do grande império romano conquistaram tudo pelo caminho Até minha casa em Alexandria e a cidade murada de Jerusalém Naquela época, quando fui capturado e levado para Roma Meus amigos e também meus inimigos me chamavam de Maqui A cidade estava no coração de um grande império Os gladiadores entretiam a multidão e os senadores tramavam e conspiravam Mas eu e meus amigos nunca nos entregamos Nós compartilhávamos as histórias dos heróis do nosso povo E logo também nos tornaríamos heróis Escola de Gladiadores Bem-vindos à sua nova casa Para alguns de vocês, essa será a última que vocês terão Eu sou Babatungi Lembrem-se do meu nome Tremam ao ouvir o som dele Eu tremo só de tentar soletrá-lo Você é um dos prisioneiros de Jerusalém, não é mesmo? Macabeu Maqui, e é melhor se lembrar do meu nome Não, eu não quero ir O som está muito forte Eu tenho a pele muito sensível Ei, eu me lembrei